Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota Malvadão Viana, você é foda Doce, doce como mel Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Você bota a buceta na pê, pô 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 Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com o meu E no final vai fuder com o meu Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final, vai dormir com a tropa toda E no final, vai dormir com a tropa Você bota com cita na pepô, você bota com cita na peça Você bota com cita na peça, você bota com cita na peça Você bota com cita na peça, você bota com cita na peça Eu te amo, amanhã não entra não, você é a instrução de um profissional É o 9-9 do Grit, pô